Momentos tão difíceis Estás passando Às vezes chega a pensar Em desistir Teu coração no peito Parece que vai explodir A dor é tão grande Que dizes Deus não vou conseguir Ajuda-me a cruz levar Ajuda-me a caminhar Ajuda-me a atravessar o mar Ele lá do céu vai te ouvir Vitória vai te dar Porque Deus não resiste ver Você chorar Nesta prova te darei a vitória Na tristeza cantarás alegria Na morte lembre-se sou a vida Pra tudo eu sou a saída É só me adorar com fé Toda dor eu vou usar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Não te abandono Confia em mim Eu sou teu Deus 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 Ah, ajuda-me a atravessar o mar Aquele lá do céu vai te ouvir Vitória vai te dar Por que Deus não resiste ver você chorar? Nesta prova te darei a vitória Na tristeza cantarás alegria Na morte lembre-se sou a vida Pra tudo eu sou a saída É só me adorar com fé Toda dor eu vou usar Eu sou teu Deus, não te abandono Confie em mim, sou seu Pai Nesta prova te darei a vitória Na tristeza cantarás alegria Na morte lembre-se sou a vida Pra tudo eu sou a saída É só me adorar com fé Toda dor eu vou usar Eu sou teu Deus, não te abandono Confie em mim, sou seu Pai Eu sou teu Deus, não te abandono Confie em mim, sou seu Pai Eu sou teu Deus, não te abandono